O Atai tá matando gente, deixamos o carro ali, minha esposa vem ali, olha o sol, queimando, sol de tapipoca, Ceará, as lojas ainda estão abertas, e eu deixei o carro ali, que ali é sombra, e eu vou aqui na loja americana, comprar chocolate. Ó, tá aberto, a loja aqui, Ares Motos, só vende moto, tá fechado, vamos para a loja americana, né? Tô precisando de uma calça dessa, porque o lugar que eu vou tem muito mosquito, ó, amor, eu vou levar, o que? O que? A geladeira de quanto? 375 litros. 375 litros, o valor? Menos de 3 mil. 3 mil? Eu não acredito, porque era 8 mil. É 4.600 euros. Meu Deus, assim mesmo tá barato, né? E eu preciso de uma calça dessa, ó, vou levar, ó, que eu tenho aquela saia, bota por cima, né? Carro dos Mosquito, lá tem. É, gente, os preços estavam muito caros, não teve promoção, e só comprei somente uma calça, uma calça de caminhada, né, mãe? Uma calça de caminhada, né? Vou botar pra vocês.